Leandro Henrique Fernandes, de 19 anos, Ailton Richard Batista dos Santos, também de 19, e Vitor Jonathan Santos Silva, de 21, tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça. Eles foram detidos suspeitos de receptação e, segundo a polícia, também tem envolvimento com o homicídio que aconteceu no bairro Vila das Roseiras em agosto deste ano. No decorrer de setembro, com o aprofundamento das investigações, nós descobrimos duas testemunhas que reconheceram os três e, pois, os viram carregando a vítima Leonardo Gomes de maneira forçada até a rua Santa Clara, salvo engano, lá no bairro Vila das Roseiras. Segundo as investigações, Leandro, Ailton e Vitor assassinaram Leonardo Gomes, de 35 anos. Leonardo foi morto a pedradas e teve rosto desfigurado. Ele morava em Santo Antônio do Monte e veio passar o Dia dos Pais com a família em Divinópolis. Nós temos o costume de beber em família, mas não gostamos que ninguém saia de casa. E nesse acontecer, aí a gente sentiu falta dele em casa, porque a cama estava forrada e ele não apareceu. E nisso eu fiquei preocupado. Segundo a polícia, os três suspeitos e a vítima estavam bebendo em um bar e se desentenderam por causa do roubo de um celular. A vítima teria sido uma das suspeitas do desaparecimento. O que nós não acreditamos nisso, até porque a vítima não tinha em seu desfavor nenhum tipo de mácula na sua ficha criminal. Não tinha passagens criminais nenhuma. Várias pessoas foram ouvidas durante as investigações e o trio foi reconhecido por duas testemunhas. Para a polícia, não há dúvidas da participação dos jovens no crime. Qual vai ser a atuação deles? Com homicídio qualificado, eles não deram nenhuma chance de defesa para a vítima, pelo fato de isso também ser um motivo fútil. E eles vão permanecer um bom tempo reclusos e irão a júri popular.